Pois é meus amigos, acabei de receber aqui a minha prenda de natal em comida da Amazon, que alguns de vocês contribuíram e quero agradecer por isso a todos que contribuíram para esta minha prendinha de natal. Agora como é que eu vou abrir isto? Não vai ser fácil. Agora aqui no canibete. Primeiro, aqui está, Insta 1R Twin Edition, quer dizer, tem então a versão 4K e a versão 360, acabemos depois de fazer uns testes. Aqui está o Stick Invisível, teoricamente este aqui é invisível quando se usa o módulo 360 com esta câmera. E tem, claro, isto eu vou experimentar também o adaptador de microfone, a ver se consigo fazer vlog direto. Não sei se a qualidade de som será grande coisa, sinceramente. Posso dizer que o da GoPro é decente, em termos de qualidade de som, apesar de ter muitos bugs, mas por exemplo o da Osmo Action, que é uma câmera top, é horrível. Este aqui não sei se será bom ou não. Este aqui é um pack de mounts para motas, porque isto não serve de muito o módulo 360 se não tivermos forma de o montar na mota. De resto, acho que não tem mais nada, é assim. Eu não mandei a mim mais um cartão de memória e uma bateria extra, mas eu vi que eles dividiram isto em duas encomendas, tipo Amazon. Portanto, isto é o que é, não vale a pena perder tempo com isto. Isto também é o que é, não vale a pena perder tempo com isto. Isto aqui é que queremos abrir. E a parte do Motorcycle Mount também. Bem, mais uma vez, deixa eu ver como é que eu vou conseguir abrir isto, só com uma mão. Ou seja, primeiro aqui com as pernas. Aqui, ui, isto não, roça. Difícil de apanhar aqui. Como é que eu vou apanhar isto aqui? Talvez assim. Ah, ok, já consegui apanhar. Vamos lá, agora é fácil. Já estou curioso, pelo menos da qualidade de construção destas câmaras. Ora bem, isto é suposto ser assim. Também não será fácil. Mais uma vez, vou ter que pousar isto aqui assim. Não, deixa eu ver se consigo. Aqui está. O que é que temos aqui então? Módulo 360. Ok. E o corpo principal da máquina. Que é este aqui. Ok. Isto é câmera 4K. Não sei se sabe, mas isto é modelar. Pode-se tirar e pôr peças. Não é? Isto a base é a bateria. Ok. Assim. Ao toque, parece ser até de boa qualidade. Ok. Vamos ver agora aqui. Se eu conseguir tirar isto de fora. Não sei se consegue. Primeiro vou pôr isto aqui ao lado. Um cabo. Penso que aqui deve ser cabos e manual de instruções. Ah, e tem que ter uma caixinha. Que esta câmera é à prova d'água. Mas tem que ter a caixa protetora à volta. Portanto, vamos abrir aqui. Também é que estou a usar só uma mão para fazer isto. Não é fácil. Portanto, aqui está um cabo. Está um cabo para ligar a qualquer coisa USB. Para carregar. Isto é a caixa claramente. Deixa-me abrir e tirar fora. Ah, tem duas coisas aqui dentro. Já estou a sentir. O que é que temos aqui? Temos. Acho que dá-me mais jeito de usar a mão direita. O que é que temos aqui? Exato. Temos então a caixa protetora. Ok. Em que pômos aqui a câmera cá dentro, não é? E depois encaixa nos acelórios normais do GoPro. Isto é uma proteção de lente para a 360. Ok. Para quando não se está a usar. Põe-se isto à volta da câmera. Fica aqui em cada uma das objetivas. E está feito. Isto aqui não tem mais nada. Isto aqui tem qualquer coisa. Não sei o que será isto. Ah, ok. Tudo bem. É o normal. Uma pecita de montagem. Ok. É isto. Aqui não tem mais nada. E agora tem manuais que não interessam. Para absolutamente nada. Ninguém lê manuais, meus amigos. Ninguém. Portanto, isto pode ir aqui para dentro. Ok. Já não interessa. Já não interessa. Já não interessa. Agora só estou o curioso saber então. As peças que traz o kit para moto. Vamos lá. Opa. Não caias. Vamos abrir aqui. Ok. Como é que eu vou conseguir abrir isto? Só com uma mão. Ah. Já consegui. Não. Mas não sai só com uma mão. Espera aí meus caros. Aqui está. Finalmente abrir. Ok. Temos aqui o cabelo e auto-oplantes. Isto tem montes de peças de encaixe. Eu acho que isto é o principal. Ok. Isto é tipo uma... Como é que é? Tipo um aperto. Como se fosse tipo uma mola. Ok. E isto aqui depois é para atarrachar aqui. Portanto, acho que deve ser esta peça. Exato. Aqui está. Conseguem ver? É esta peça aqui. Estas são os dois componentes principais. Aqui do acessório. Que no fundo se permite depois pôr aqui aquela... Como é que é? Eu acho que está por pôr aqui o selfie stick. Para depois de pendurar isto lá na moto. Isto aí basicamente é isso. Ok. Mais uma vez. Estas são as duas caças principais. Ah não. Tem aqui mais uma. Ah. Isto é importante também. Estão a ver isto aqui. Isto é uma pecinha de metal. Ok. Que depois dá para ficar aqui. Estão a ver? Peça de metal. Já agora vou tirar as outras. Depois eu tenho que abrir. Esperem aí. Ok. Resumindo. Então. Temos aqui. Já tirei todos os plásticos. Isto é uma peça de metal. Isto é furado para não oferecer tanta resistência ao vento. Fiquei aqui com uma coisa colada no dedo. Ok. Já saiu. Vamos ver. Parece ser bastante sólido. Ok. Ou seja. Estas três peças. Isto também é metal. É tudo muito frio. Portanto. Parece ser bastante resistente também. Boa. E esta peça final. Que também é metal. Por causa que pensei que isto era tudo plástico. Mas não. Isto é tudo metal meus amigos. Hum. Parece ter uma qualidade muito, muito sólida. Ok. E pronto. Estas pecinhas aqui são encaixes normais da GoPro. Percebem. Não vou estar agora a abrir isto. Isto não é bem importante. O importante. São estas três peças. Isto é o que permite então montar a câmera. Um bocadinho mais alta. E é isso amigos. Agora. Temos de fazer testes isto tudo. Não é. Obrigadinho a todos que contribuíram. Ok. Fiquem bem. Até a próxima. Fui.